Acompanhando a 16ª edição do Congresso da Abag, eu estou agora com o comentarista econômico, Carlos Sanderberg, que falou sobre o Brasil e as reformas urgentes. Me conta um pouquinho mais quais são as reformas urgentes nesse momento que o país está vivendo. Eu diria que são três tipos de reforma que nós precisamos. Uma referente, várias medidas referentes ao ambiente de negócios. O que é ambiente de negócios? É investir, produzir, contratar, fazer negócios, resolver pendência na justiça, enfim. Tudo aquilo que tem a ver, tirar licenças e tal, tudo aquilo que tem a ver com a vida da empresa, a vida do trabalhador. Então, ambiente de negócios que no Brasil é muito travado, muito cheio de regras e tal, e que precisa reformar. Já começamos a isso com a terceirização, com a reforma trabalhista, mas ainda muita coisa a fazer para melhorar esse ambiente de negócio. O segundo grupo de reformas é contas públicas. A situação das contas públicas deteriorou-se muito nos últimos anos. É um déficit crescente, uma dívida crescente. Isso tem que ser estancado, porque um governo devedor atrapalha toda a economia. Ele produz juros altos, produz inflação, produz impostos mais elevados. E o terceiro conjunto de reformas é o ambiente político. Nós temos, foi a Lava Jato, expôs um ambiente de corrupção política muito grande, um sistema de financiamento corrupto. E isso também tem que ser reformado. Então, nós temos a reforma do ambiente de negócios, reforma das contas públicas e a reforma política, que tudo somado deve também mudar padrões éticos na economia brasileira. Esse é o conjunto. Carlos, aproveitando o momento, o Congresso da BAG traz o tema reformar para competir. E uma das reformas bastante discutidas é a reforma trabalhista. A tua opinião, quanto a um comentarista econômico, nos explica um pouco. Bom, a reforma é necessária. E não só apenas necessária por eficiência, mas por justiça social. Porque nós temos hoje no Brasil dois tipos de trabalhadores. Os que estão na CLT, que são super protegidos, e os que não conseguem emprego na CLT e que não tem proteção nenhuma. Então, quando você vai na escala salarial, por exemplo, entre os que são informais, o desemprego é maior e o salário é menor. E quando você chega nos 20% mais pobres, 20% menores salários, o desemprego é muito grande e a proteção é zero. Quer dizer, não tem Fundo de Garantia, não tem 10% no terceiro, não tem nada. E não tem possibilidade de fazer um tipo de contrato. A reforma trabalhista e a terceirização, ao flexibilizar o mercado, permitiram novas formas de contrato. E aí permite que todo esse pessoal que está no informal tenha algum tipo de contrato. E, portanto, algum tipo de proteção, algum tipo de garantia. Então, ela é socialmente importante, essas reformas. É importante para o ambiente de negócios e socialmente importante. Então, esse é o ponto. Acho que ela é uma reforma economicamente eficiente e socialmente justa. Atualmente, com a posição do país, economicamente, tu acha que a gente já conseguiu alavancar até mesmo o setor do agronegócio? Olha, o setor do agronegócio é um milagre, né? Porque ele vai bem no ambiente, mesmo no ambiente ruim, no ambiente negativo, o agronegócio vai bem. É como eu estava dizendo aqui na palestra, né? Quer dizer, o país espera que o agronegócio continue fazendo o que sempre fez, que é milagre, né? Porque, você veja, o ambiente do país é um ambiente de baixa produtividade e de baixa eficiência. E o agronegócio é um setor de alta produtividade e alta eficiência. Então, é uma raridade e é uma sorte para o país que tenha esse tipo de setor. Carlos, muito obrigada pela tua participação e considerações. Até mais, hein? Até mais. Eu conversei com o Carlos Sardenberg, que é comentarista econômico, de São Paulo, Aline Merladete, para o portal AgroLink.